Semana de coxas M. Martã. Voltei mais uma vez, irredistível. Só tem coisa bonita. Olha, preço lá embaixo, embaixo, embaixo. Tem até um baby doll que você não vai acreditar. Se você não ver, eu vou mostrar de novo porque ele é escandalosésimo. Você vai arrasar com ele. Vem cá, corre que eu quero falar. Preço de coxa pra você. Por exemplo, Marquinhos, essa coxa aqui, ela é em cetim, né, Mariana? Ela é em cetim, com babado cor de vinho, vem com duas almofadas. Nós temos várias estampas em matelassé. O preço normal, minha amiga, R$ 89,00. Só nesse final de semana, dois pagamentos de R$ 24,00, é muito barato. Você viu como que abaixou, né? E tem uma coisa, é ponta de estoque, tá? Não tem defeito, não tem nada, só que é limitado. Quem vai chegar primeiro é que vai comprar melhor. Corra, vem cedinho. Essa aqui é em organza? Essa é em organza, tem várias cores, conforme você está vendo, babado nos três lados. Essa coxa custa R$ 79,00. Só nesse final de semana, dois pagamentos de R$ 15,00, é barato. Essa toalha vai também agora, Marilena? Toalha gigante? Camisão? Isso aqui é um escândalo, vem, vem, vem. Olha, me imagina você numa dessa ou a sua gatinha. Bom, não dá, né? Tem que levar. Quanto é essa? Olha, essa daqui tá dois pagamentos de R$ 4,900. Vai, é muito barato. Leva a colcha e já leva essa junto, porque essa vai ter uma noite maravilhosa. E a toalha, pra finalizar? Essa é uma toalha de exportação, minha amiga. No Brasil não tem. Ela tem R$ 1,60. O preço normal é R$ 25,00. Só nesse final de semana, dois pagamentos de R$ 3,800 é dado. É dado. Olha, me ajuda você. R$ 1.001 em Moema. Tem aqui na Sérgio Garcinha número... R$ 3.117. Tem em Pinheiros, na Fradique Coutinho. R$ 574. Esperando você no Domingão. O telefone tá aqui no seu vídeo. Quem chegar antes vai comprar melhor. Junta a vizinha, a prima, a amiga, quem você conhecer e vem comprar. Porque Amy Martin, dessa vez em Lucas, vem pra cá.